E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou falar sobre os orixás mais poderosos da mitologia Yorobá africana. Se você é novo por aqui, peça para se inscrever no canal aqui embaixo e já clique no gostei, que isso ajuda demais no compartilhamento do vídeo. Então, bora começar! Oxalá é o orixá mais velho, filho de Olorum. Foi a ele que seu pai confiou o saco de criação para criar o mundo. E como todo orixá, Oxalá deveria seguir procedimentos para fazer o ritual da criação. Muito altivo e presunçoso, Oxalá achava que por ser o orixá mais velho não precisava fazer uma oferenda. Mas o orixá Exu, orixá responsável por cuidar da entrada do mundo do além, não gostou da falta de respeito de Oxalá. Quando ele passou pelo portal, Exu fez ele sentir uma grande sede, que o fez furar uma palmeira com o seu opachorô, que é um cajado. Um delicioso líquido vermelho começou a sair da palmeira. Oxalá o bebeu até adormecer, sem saber que esta bebida era um vinho de palma. Enquanto dormia, seu irmão e maior rival, Oduduá, passou por ele e roubou o saco da criação. Levou até o seu pai, que soube o que aconteceu com Oxalá. Olorum fez então a oferenda e presenteou Oduduá como rei de fé, a primeira cidade do mundo. Ao acordar, Oxalá foi falar com Olorum e recebeu como castigo nunca mais poder beber vinho de palma e nem usar azeite de dendê. Mas o pai, tocado pela frustração de Oxalá, o permitiu criar o homem a partir do barro. Foi quando Oxalá pediu ajuda a Nanã Buruki para realizar a tarefa e de Olorum para soprar a vida. O culto a Oxalá normalmente acontece nas sextas-feiras e é visto por muitas pessoas como a resposta à devoção católica à Nossa Senhora do Bom Fim, que representa uma importante tradição religiosa na Bahia. O Oxumaré é o orixá de todos os movimentos e ciclos. Ele coordena o dinamismo dos movimentos da Terra. Portanto, se um dia ele viesse a perder suas forças, o mundo acabaria. É preciso que o planeta não deixe de se movimentar e Oxumaré está como responsável principal pelos movimentos de rotação e translação. Seus ciclos são os movimentos do mundo. Oxumaré mora no céu e vem à Terra visitar seus filhos por meio do arco-íris. Ele é uma grande cobra envolvendo a Terra e o céu, assegurando a renovação da Terra por meio dos seus ciclos. A história do orixá Oxumaré começa quando ele é dito como filho de Nanã e Temorides e Maí, no antigo Dalmé. Ali é conhecido como Dan, na região de Ifé. É chamada de Ajé Salugar, aquele que proporciona a riqueza aos homens. Teria sido um dos companheiros de Ododuá por ocasião de sua chegada a Ifé. Oxumaré pode se configurar como um deus ambíguo, que pertence à água e à terra, que gira e faz com que os ciclos façam a terra e a natureza continuarem seus ciclos. Ele é a união dos opostos, sintetizando a mortalidade corporal e a imortalidade espiritual de cada um de nós. O irmão mais velho de Oxumaré é o Molu, que foi abandonado pela mãe ao ter nascido com um corpo cheio de feridas. De forma oposta ao seu irmão, Oxumaré nasceu com muita beleza, tão bonito quanto um arco-íris. Por isso, passou a viver no alto, percorrendo o mundo sem parar e transformando os ciclos da vida em algo necessário. Os filhos de Oxumaré estão sempre passando por processos de renovação e mudança. De tempos em tempos, costumam passar por mudanças radicais em suas vidas, sejam elas em casa, religião, amigos, relacionamentos ou mesmo no trabalho. O que importa é que os filhos do Orixá Oxumaré costumam seguir o Orixá como renovação de ciclos e modificam tudo o que está ao seu redor, sem se importar com as consequências que isso pode trazer, pois é algo necessário para eles. O Orixá Oxumaré faz sincretismo com São Bartolomeu. São Bartolomeu pregou o cristianismo em diversos lugares, como a Índia. Foi morto como mártir ao ter toda a pele esfolada por um rei que não admitia a pregação do cristianismo em seu reinado. O santo católico é homenageado por seus fiéis no dia 24 de agosto, mesma data na qual os filhos de Oxumaré prestam celebrações especiais ao seu Orixá. Filho de Nanã e irmão de Ewa e Obaluaê, Ossain era o senhor absoluto das folhas. Xangô utilizava seus segredos medicinais com plantas e ervas para fazer chás, banhos e outros métodos para tratar e curar a saúde física, psicológica e espiritual. Um certo dia, Xangô, que é o Orixá do caráter forte e guerreiro, achou que todos deveriam conhecer os segredos das ervas e também deter todo o conhecimento de Ossain em relação às folhas. Mas como Ossain optou por não compartilhar seus conhecimentos, seus segredos e suas folhas, Xangô teve uma ideia. Mandou Yansan, sua esposa, fazer o vento trazer as folhas para o palácio para serem divididas entre os Orixás. A tempestade de vento funcionou, mas por sua vez, Ossain ordenou novamente que as folhas voltassem mais uma vez para a mata. E foi exatamente isso que aconteceu. Por sua vez, as folhas que restaram no palácio também perderam a força, a vida e, consequentemente, o axé. Foi aí que Xangô admitiu sua derrota e reconheceu que as folhas deveriam ficar aos cuidados de Ossain. Depois do ocorrido, Ossain deu para cada Orixá uma folha com seus segredos e encantamentos, mas não revelou para ninguém os seus maiores segredos. Os filhos de Ossain preservam a característica do Orixá, são pessoas mais caladas, reservadas e até um pouco misteriosas. Muito inteligentes, sabem que, definitivamente, a primeira impressão não é a que fica. Por isso, não julgam nada nem ninguém em um primeiro momento. Preferem observar com paciência e reunir todas as informações necessárias de uma pessoa ou situação antes de tirar qualquer conclusão. Curiosidade é outra característica muito forte nos filhos de Ossain, que não vão aceitar qualquer afirmação assim tão facilmente. Ao invés disso, vão estudar e muito todos os caminhos e variáveis, investigar as melhores possibilidades para somente assim confiar em qualquer informação. Além de serem muito reservados, são muito sinceros e com grande senso de justiça. E por isso, na maioria das vezes, preferem trabalhar sozinhos e, mesmo sem muita ajuda, conseguem produzir e realizar muitas coisas. No primeiro momento, os filhos de Ossain parecem frios e indiferentes aos relacionamentos pessoais. Mas a verdade é que eles só precisam de um pouco mais de tempo para se apegar às pessoas e demonstrar todo o carinho e afeto que tem por dentro. Também possuem um gosto exagerado pela religiosidade. No catolicismo, Ossain é associado ao São Benedito, santo conhecido por ser o protetor dos escravos e afrodescendentes. Por isso, o dia de São Benedito, assim como o de Ossain, também é celebrado em 5 de outubro. São Benedito nasceu em 526, na ilha de Sicília, na Itália. Seus pais eram Cristóvão Manassere e Didiana Larcan, um casal de escravos vindos da Etiópia, que não queriam ter filhos para não gerar mais escravos. Sabendo disso, o senhor do casal prometeu a eles a liberdade caso tivessem um filho. Assim, eles tiveram Benedito e, como prometido, a família foi libertada. Educado pela fé cristã pelos pais, São Benedito teve uma vida exemplar, trabalho e oração. E ainda no mosteiro, passou a se destacar como líder, mesmo sendo analfabeto. Tanto que muitos teólogos enfrentavam longas distâncias somente para encontrar, conversar e aprender um pouco mais com São Benedito. Muitos milagres são atribuídos a São Benedito. Entre eles, a ressurreição de dois meninos, a cura de cegos e surdos e a multiplicação de pães e peixes. Hoje, São Benedito é um dos santos mais populares do Brasil. Inúmeras igrejas e paróquias seguem seu modelo de caridade e humanidade. No universo dos orixás, observamos que muitas dessas divindades são reconhecidas por alguns comportamentos que têm a significativa função de aproximá-los dos seres humanos. Raiva, inveja, paixão podem ser alguns dos sentimentos perceptíveis na apreensão das narrativas míticas que constroem um universo de significados destas entidades espirituais. Em contraponto a tudo que eu disse, existem outros orixás detentores de poderes que reforçam uma relação de distanciamento e muitas vezes de temor. Na condição de orixá das doenças, Omolu é visto com muito cuidado pelos praticantes das religiões afro-brasileiras. Afinal de contas, esta divindade tem grande poder de intervenção na vida ao dominar os territórios da cura e da enfermidade. A proximidade de Omolu com as doenças pode ser vista em uma de suas mais recorrentes representações imagéticas, pelo fato de carregar no corpo as chagas das doenças que possui. Omolu aparece todo encoberto por um enorme chapéu feito de fibras desfiadas do dendezeiro. Além dessa imagem, Omolu também reconhecido pelos nomes de Oboluayê e Chapanã. Mesmo estando próximo aos domínios da morte, as oferendas reservadas a Omolu não são realizadas em cemitérios. Geralmente, parte do universo ritualístico desse orixá acontece em lugares mal iluminados, cavernas e troncos de árvores que já morreram. O alimento mais associado a Omolu é a pipoca, que faz missão às várias marcas que a varíola deixou em seu corpo. No Brasil, este orixá é comumente associado às imagens de São Roque e São Lázaro. O primeiro santo tem o seu mártir, ligado a toda uma vida dedicada ao tratamento dos que eram acometidos pelos males da peste negra. Por outra via, São Lázaro aparece ligado a Omolu por ter sido ressuscitado por Jesus Cristo, mesmo estando enterrado por vários dias. O orixá Exu é uma das entidades da religiosidade afro-brasileira, cercada por um acalorado debate teológico. Para alguns, ele é compreendido como uma entidade desprovida de valores morais, que pode fazer o bem ou o mal desde que seja previamente recompensado. Além disso, outros realizam uma interpretação rasa do seu significado, dizendo que Exu equivaleria a uma entidade da natureza diabólica. Na observação da sua mitologia, Exu seria uma entidade mensageira responsável pela relação dos homens com os orixás e dos próprios orixás entre si. Dessa forma, a sua importância ganha uma ampla dimensão ao estabelecer o diálogo entre os deuses e viabilizar a proteção de seus adoradores contra outros seres espirituais inferiores e mal-intencionados. De fato, várias religiões compreendem que nenhuma ação pode ser executada sem a ciência e a permissão desta espécie de guardião. Sendo intermediário dos acontecimentos, Exu é sistematicamente associado aos sentimentos, à força de viver, à virilidade e ao sexo. Não por acaso, o algó, instrumento de formato fálico e adornado com cabaços e búzios que representam os testículos, é empregado na representação da entidade. Paralelamente, apesar de ser descrito como brincalhão, Exu também surge como um disciplinador e portador de um grande senso de justiça. É justamente nesse último ponto que Exu acaba despertando uma grande polêmica em torno de sua figura. Por conta de sua função articuladora, Exu não aceita que ninguém peça sua ajuda sem que receba algo em troca. Quando alguém ignora a promoção da oferenda a essa divindade, pode responder com terríveis punições. No pensamento religioso das crenças afro-brasileiras, esse comportamento vingativo acaba estreitando os laços entre Exu e os homens, pois também apresenta esse mesmo traço. O papel mensageiro dessa divindade também possibilita a sua associação ao trânsito entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por esta razão, é como encontrar oferendas de farofa, galos e cachaça a Exu nos cemitérios e encruzilhadas. No rito angola, Exu parece com o nome de Aluviá. Já entre os praticantes da influência ritual Jeje, este deus é nominado como Bará, Eligbará e Legbá. Oxum é uma orixá, rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras, cultuada no candomblé e também na Ubanda, religiões de origem africana. Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino. Além disso, é vista como a deusa do ouro e dos jogos de Búzios. É a deusa do rio Oxum, que fica no continente africano, mais concretamente no sudoeste da Nigéria. O arquetipo de Oxum é de uma mulher graciosa e elegante, com predileção por joias, perfumes e roupas. A figura de Oxum carrega um espelho na mão. Algumas pessoas confundem Oxum e Oxumaré, mas segundo a Ubanda e o candomblé, são divindades distintas. Oxum representa a deusa da beleza, orixá do amor, da fertilidade e da maternidade. Responsável pela proteção dos fetos e das crianças recém-nascidas, adorada pelas mulheres que querem engravidar. Seu elemento é a água, sua cor é o amarelo e seu dia é o sábado. No Brasil, cada orixá foi associado a um santo da igreja católica, numa prática que ficou conhecida por sincretismo religioso. Oxum é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição, na maioria dos estados brasileiros. E sua data é 8 de dezembro. Nanã é um importante orixá feminino relacionado com a origem do homem na terra. O seu domínio se relaciona com as águas paradas, os pântanos e a terra úmida. Do ponto de vista divino, sua relação com o barro, mistura de água e terra, coloca essa divindade nos domínios existentes entre a vida e a morte. Isso porque a água é o elemento que se liga à vida, e a terra à morte. É daí que compreendemos o seu trânsito entre essas duas poderosas realidades. O mito de Nanã apareceu com Dolorun e encarregou Oxalá da missão de fazer um modelo que daria forma ao homem. Entre tantas alternativas, o orixá encarregado tentou fazer o uso do vento, da madeira, da pedra, do fogo, do azeite e até do vinho. Contudo, apesar de tanto esforço, ele percebia que nenhum material era maleável o suficiente para que ele executasse a tarefa. Foi quando Nanã retirou uma poção de barro do fundo do lago em que morava. Utilizando aquele material, Oxalá conseguiu finalmente dar forma ao homem. Logo em seguida, Dolorun pegou o modelo e com um sopro, lhe concedeu a força vital para realizar tarefas. Depois disso, outros orixás se encarregaram de ajudar o homem a povoar as terras do mundo. Sendo feito de um elemento que pertence à Nanã, os homens têm que morrer. Afinal de contas, ela cobra de volta aquilo que um dia ofereceu para que o homem viesse a existir. Ligada ao princípio e à vida da existência, Nanã é costumeiramente reverenciada com cânticos que rogam pela extensão da vida e o adiamento da morte. Em alguns rituais, Nanã é invocada pelas mulheres que apresentam dificuldades para engravidar. Quando tem o seu pedido atendido, essas mães costumam acrescentar o nome da deusa no nome de seus filhos. Esse seria um gesto de gratidão que também reforça o poder de vida ligado a essa importante orixá. Os cultos de adoração a Nanã estão cercados de todo um cuidado. Os envolvidos devem estar livres de qualquer tipo de prática que seja vista como impura. Não raro os participantes ficam um tempo sem praticar sexo ou consumir drogas. Em seu culto, o ibiri, espécie de vassoura produzida a partir das folhas de palmeira, é o objeto que solenemente indica sua presença. De forma comparativa, podemos ver que Nanã ocupa um espaço simbólico semelhante ao que a lendária Grande Mãe ocupa em outras religiões existentes. Ogun é um orixá costumeiramente associado à guerra e ao fogo. Sendo geralmente representado sob a figura de um guerreiro, Ogun estabelece um arquetipo de luta e conquista aos que se dedicam à sua adoração. Seu grau de importância é bastante relevante, pois ele é o orixá que possui maior proximidade com os seres humanos depois de Exu. Conhecedor de segredos, eles sabem muito bem como fabricar os instrumentos necessários para a batalha e para o trabalho com a terra. Em várias representações dessa divindade, costumam colocá-los empunhando uma espada, uma enxada ou uma pá. De acordo com a mitologia africana, Ogun era filho do rei Oduduá, fundador da cidade de Ífer. Apesar de viver os privilégios de um príncipe, Ogun era uma figura importante, inquieta e gostava muito de representar seu pai nas lutas pela conquista de novos territórios. Logo assim, ele se tornou uma divindade que inspira a constante tomada de atitudes. Nas várias descrições que tentam falar sobre Ogun, percebemos que o mesmo aglomera um claro universo de comportamentos impulsivos e, ao mesmo tempo, pragmáticos. Ao mesmo tempo em que luta com bravura e se entrega ao amor intensamente, Ogun também é bastante reconhecido pelo seu gosto, pela presença dos amigos e a alegria de viver. Apesar de ser tão temperamental com seu irmão, o orixá Exu, ele não possui a mesma sagacidade e malícia. As oferendas dedicadas a Ogun são costumeiramente organizadas durante as terças-feiras, dia em que é feita sua consagração. Praticamente todas as danças que evocam a figura deste orixá são marcadas por gestos de luta. Além disso, os alimentos que são elaborados para suas oferendas não possuem uma preparação muito complexa. No ritual Jeje, Ogun é equivalente ao Vodun Dosun. Já entre os praticantes do rito Angola, esse mesmo orixá é conhecido como Roxumokumbi ou Inkosi. Em terras brasileiras, Ogun acabou sendo facilmente associado à história dos vários santos guerreiros que integram o cristianismo. Nessa situação sincrética, acabou sendo relacionada à imagem de São Jorge, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Essa aproximação pode ser historicamente reconhecida na Guerra do Paraguai, quando vários negros, participantes do conflito, professaram que a vitória na Batalha de Humaitá teria sido fruto da proteção do santo que simbolizava o orixá. Oxóssi é considerado o orixá da mata que tem sob seu domínio o arco e a flecha. Apesar de muito simples, esta imagem estabelece uma rica teia de interpretações que viabilizam a mitologia e a importância de Oxóssi para as várias manifestações religiosas de cunho afro-brasileiro. Pelo fato de portar armas, este orixá tem vinculação direta com a vida e a busca pela sobrevivência. Em suas representações, a utilização das armas remete prontamente à caça, um dos meios fundamentais da sobrevivência humana. Sob a perspectiva histórica, o culto ao Oxóssi estaria relacionado às famílias reais que controlavam a antiga cidade de Keto. Contudo, a celebração teria perdido forças em territórios africanos na medida em que seus adoradores foram sendo paulatinamente vitimados pela escravidão. Apesar disso, o culto ao Oxóssi acabou sendo trazido para o contexto das várias manifestações religiosas desenvolvidas na América colonial, principalmente no Brasil e em Cuba. Conhecido pela posse de uma única flecha, Oxóssi é adorado como caçador habilidoso que não desperdiça a valorosa chance que tem para alcançar seu objetivo. Em razão de sua destreza e sabedoria, esteve muitas vezes relacionado à incessante busca pelo conhecimento e a conquista de metas. Em algumas das histórias que povoam o reconhecimento deste orixá, podemos vê-lo como irmão de Ogum e designado para a proteção das florestas. No seio das manifestações sincréticas, este orixá foi aproximado à trajetória de diferentes santos. Na região de Pernambuco, ele é associado a São Miguel, o anjo que caçava os demônios com o poder de sua implacável espada. Na região fluminense, o mesmo orixá é conhecido como São Sebastião, santo que morreu amarrado em uma árvore e teve seu corpo cravejado por flechas. Nos vários ritos afro-brasileiros, Oxóssi também aparece com os nomes de Congumbira, Asca e Mutacolombo. Tão poderosa quanto seu marido, Xangô, é uma deusa que percorreu vários reinos em busca da sabedoria de outros orixás. Utilizando de sua ampla capacidade de despertar a paixão, aprendeu várias habilidades pertencentes a outras divindades. Só não conseguiu tal feito quando se deparou com Obaluaê, orixá que jamais se rendeu aos encantos de outro alguém. Agitada, tal como o marido, Yansan tem forte espírito guerreiro e já foi de grande serventia quando Oxalá precisava vencer uma batalha. Nessa ocasião, ela contava com a ajuda de Ogum, feitor de armas. Contudo, mesmo se dedicando ao máximo que podia, o orixá ferreiro não conseguia atender a demanda de Oxalá. Ao notar a reclamação do guerreiro, Yansan, que ainda não havia se casado com Xangô, se pôs a ajudar na fabricação das armas, soprando o fogo que as forjavam. Por meio desse mito, vemos que Yansan tem sua força ligada à participação nas guerras e no domínio dos ventos. Toda vez que um grande deslocamento de ar acontece, os devotos desse orixá reconhecem o seu poder de atuação. Dessa forma, sendo portadora dos ventos e a senhora de batalhas, esse orixá feminino se destaca ao se mostrar detentora de habilidades e comportamentos tradicionalmente masculinos. Oyá, outro nome comum para Yansan, também está ligado ao mundo dos mortos. Através de um instrumento litúrgico feito com rabo de cavalo, ela conduz a trilha que estabelece esse contato entre os que não estão mais vivos. Além disso, é esse mesmo orixá que prepara roupas especiais para os mortos, chamadas de Egungun. Por meio desse traje, os mortos adquirem a capacidade de voltar à terra para entrar em contato com seus descendentes. Ao mesmo tempo em que é ligada ao fogo, por sua capacidade de despertar paixões, Oyá também está costumeiramente associada ao poder dos trovões e da eletricidade. Esse último poder foi adquirido junto a Xangô, que lhe ensinou tal habilidade em sinal do arrebatador sentimento que lhe tomou ao conhecer a bela divindade. Tal gesto de devoção seria crucial para que Yansan aprendesse a diferença entre um amor verdadeiro e a simples paixão. No âmbito sincrético, a mitologia de Yansan é usualmente associada à Santa Bárbara, divindade católica que foi morta pelo pai ao se converter ao cristianismo. Após a execução de Bárbara, um raio atingiu a cabeça de seu progenitor. Pela razão do óbito, muitos equiparam a santidade católica ao poder que Oyá tem de controlar os ventos e raios. Além disso, o fato de Santa Bárbara ser representada com uma espada nas mãos reforça ainda mais a aproximação junto à divindade afro. Yemanjá é a padroeira dos pescadores para as religiões de matriz africana, como Candomblé e a Ubanda. É ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a Afrodite brasileira, a deusa do amor a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos. A lenda conta que Yemanjá, filha de Holocun, o soberano dos mares, recebeu uma poção do pai para que ajudasse a fugir de possíveis perigos. Após um tempo, Yemanjá se casa com Olofim Ododuá, com quem teve dez filhos, que posteriormente se tornaram orixás. Por amamentar todos os seus filhos, Yemanjá ficou com seios enormes. Ela se sentiu envergonhada, principalmente após o seu marido zoar dela por este motivo. Irritada e triste, Yemanjá resolveu largar o marido e ir atrás da felicidade. Nesta jornada, apaixonou-se pelo rei Okere para aceitar se casar com ele. Yemanjá pediu para que Okere jamais zoasse seus seios enormes. Porém, após ficar bêbado, o rei começou a zombar dos seus seios e Yemanjá fugiu. O rei tentou persegui-la para se desocupar, mas a rainha do mar usou a poção que seu pai lhe deu para escapar do marido. A poção a transformou em um rio que desaguava no mar. Com medo de perder a esposa, Okere se transformou numa montanha para impedir que o rio alcançasse o mar. E Yemanjá pudesse voltar para ele. Porém, Yemanjá pediu ajuda ao filho Xangô, que com um raio, partiu a montanha ao meio, permitindo que o rio seguisse o seu caminho. Assim, Yemanjá encontrou-se com o oceano e se tornou a rainha do mar. No dia 2 de fevereiro, é comemorado o dia de Yemanjá, em Salvador, capital do estado da Bahia. Lá acontece a maior festa popular dedicada a Yemanjá. Milhares de pessoas trajadas de branco fazem uma procissão até o templo de Yemanjá, localizada na praia do Rio Vermelho, onde deixam os presentes que vão encher os barcos e os levam para o mar. No Rio de Janeiro, as festas em honra de Yemanjá estão relacionadas com a passagem de ano. Nos candoblás fiéis às origens africanas, o culto é prestado em locais fechados. Nos atuais, o culto é ao ar livre, prestado no mar e nas lagoas, sendo em Yemanjá muitas vezes representada como sereia. Conhecido como o rei de Yoyó, Xangô é um poderoso orixá que tem o controle sobre os raios e trovões, e que também espelha fogo pela boca. Quando foi rei, segundo a lenda, Xangô não poupava esforço para conquistar outros territórios para seu poderoso reino. Apesar de ser guerreiro e muito violento, fazia questão de tratar com justiça todas as questões que apareciam entre os seus súditos. Certa vez, interessado em buscar novas armas de conquista, o rei Xangô pediu para que sua esposa Yansan trouxesse uma poção mágica do reino dos Baribais. No caminho de volta para casa, ele não resistiu à própria curiosidade e experimentou o líquido poderoso que carregava na cabaça. Sentindo um gosto terrível na boca, cuspiu a poção. Entretanto, ao invés de espelir o líquido, ela soltou uma grande labareda. Ao saber da novidade, Xangô ficou empolgado e vaidoso com a nova arma. Em pouco tempo, decidiu exercitar os poderes daquele fantástico encantamento. Enquanto Xangô utilizava a poção, o povo morria de medo dos enormes estrondos e do brilho causado pelas chamas. O barulho produzido pela incrível arma ficou conhecido como trovão. E também, o brilho das chamas ganhou o nome de raio. Em mais um dia que testava o poder do fogo, Xangô acabou provocando um enorme incêndio que destruiu toda a cidade de Oyo. Mesmo não tendo a intenção, os sacerdotes resolveram retirá-lo do governo e obrigá-lo a se suicidar na floresta. Após cumprir a pena, ninguém encontrou os restos mortais do antigo rei. Naquele instante, vários boatos sugiram que os deuses teriam transformado Xangô em Orixá. Com o passar do tempo, toda vez que os trovões e relâmpagos tomavam os céus, o povo de Oyo lembrava que seu rei continuava vivo. Nos vários rituais afro-brasileiros, Xangô aparece com um machado de duas faces, por causa da sua inclinação guerreira. Paralelamente, o domínio dos raios e trovões também se associou a essa prestigiada divindade africana. No Brasil, observamos que vários santos católicos estão diretamente associados ao culto a Xangô. São Jerônimo, usualmente se aproxima de Xangô por estar próximo ao leão, um animal que reafirma a condição de realeza para os africanos. Também podemos assinalar a celebração a Xangô no dia de São Pedro, considerado um guardião dos céus, equivalente ao Orixá. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!